Olha como o pai do filho do João! Nao não vence! Isso! Ao vivo! Ao vivo! Seu meu danauro é pra... Vamos lá! Vai, papai! Pega no metro! Pega no metro! Pega no metro! Ae! Pega no metro! Pega no metro! Pega no metro! E aí, bairro, cuidado! Bairro, bate o fogo! Bairro, bate o seu! Não, não, não. Então, não. Para a sua gestão. A gestão do resto do tempo. A gente vai laudar! Teju... A gente vai laudar. Me ainda vai lhe dar banho? Não, eu vou... Meninas do resto do tempo. A gente vai laudar. A gente vai laudar. A gente vai sugerir. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá.